5 é Hi-Fi 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 6 é Hi-Fi Oi, adivinhe só, minha avó vai viajar de férias e eu vou ficar cuidando do coelhinho dela enquanto ele estiver fora A gaiola vai ser a casa do coelhinho, mas ainda não está pronta Preciso colocar a caixa onde o coelhinho vai dormir Minha avó tem um coelho e com ele eu vou ficar Aqui nessa casinha ele vai se acomodar Sei que é diferente, mas eu fico tão contente Que ela tenha um coelhinho e com ele eu vou ficar Legal! Agora a casa tem dois espaços Um lugar pequeno pra dormir e um lugar grande pra pular Oi, Feli! Oi! A minha avó já chegou? Acho que eu ouvi alguém dizendo oi Oh, veja! Um balde cheio de feno! Como isso veio parar aqui? Ah, eu já sei o que vou fazer com isso Vou fazer uma caminha para o coelho Uma caminha bem gostosa para o coelhinho da vovó Quando cuidamos de um coelhinho, temos que dar comida pra ele e também água fresca pra ele beber Umas bolinhas de ração de coelho E uma garrafa especial de água que faz clupe, clupe, clupe Bem na boca do coelho Minha avó tem um coelho e com ele eu vou ficar Aqui nessa casinha ele vai se acomodar Sei que é diferente, mas eu fico tão contente Que ela tenha um coelhinho e com ele eu vou ficar Pronto! Um lugar para dormir, um lugar para brincar, bastante comida e água pra beber A vovó chegou com o coelhinho Chup 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 ch Está gostoso? E o Pichupe é coelhinho também! Pula, pula, olá! Eu sou a coelha Lauren e eu adoro pular por aí com meus amigos coelhos! Oh, veja! Amarelinha! Minha brincadeira preferida! Vou brincar, vou pular, vou pular com os meus pezinhos sem parar Vou brincar, vou pular, um, dois, três, pulo agora até o fim de uma só vez Gostei da brincadeira, coelhos! Vamos brincar mais uma vez? Coloquem os pés juntos e vamos pular a amarelinha do coelho! Vou brincar, vou pular, vou pular com os meus pezinhos sem parar Vou brincar, vou pular, um, dois, três, pulo agora até o fim de uma só vez Vocês sabem o que os coelhinhos adoram comer depois de brincar de amarelinha, sabem? Isso mesmo! Uma deliciosa cenoura! Hum, delícia! Abraçar! Abraçar! Essa maçã parece uma delícia, Casey! É, e ela não é só pra comer! Quando terminar de comer a maçã, vou plantar as sementes Você vai plantar uma macieira, é? Uhum! Porque assim vou ter maçã sempre que quiser! Uh! Eca! O que foi? O que aconteceu? Tem uma minhoca na minha maçã! Uh, minhoquinha horrorosa! Ah, Casey! Eu estou decepcionada! Você chamando uma minhoquinha de horrorosa! Mas ela tá na minha maçã! Casey, mesmo as minhoquinhas podem ser nossas amigas! Ah! Ai, que maçã linda! Ah! Yum! Será que ela é gostosa mesmo? Pode ir parando, Casey! Essa é a minha casa! Sua casa? Isso mesmo! Eu sou a minhoca vermelha e ajudo a fazer adubo! Eu transformo o resto de comida em adubo e eu moro aqui! Oi, prazer em conhecê-la, minhoca! Como vai a vida? Ah, tudo bem! Ah, pra falar a verdade, eu estou com um pouco de sede! Nós minhocas adoramos água, sabia? Certo! E que tal eu te arrumar água? Vou cantar pra você Que é especial Minha amiguinha, vou dizer Gosto tanto de você Você me faz sentir assim Eu fico tão contente Com você Ah, lá vai! Você gostou? Ai, maravilha! Mas esse sol está muito quente Nós, minhocas, gostamos de sombra também Tá certo! Ei, talvez isso ajude! Lá vai! Você gostou? Ah, muito melhor! Mais alguma coisa? Na verdade, agora eu fiquei com um pouco de frio Nós, minhocas, gostamos de nos manter aquecidas também, sabia? Tá bom, vamos ver Aham! Acho que esse lenço vai te deixar bem quentinha Pode pegar Ah... Mais alguma coisa? Ah, agora que você falou, Casey, os restos de comida Iriam me ajudar muito a fazer um pouco de adubo Tá bom Restos, restos Aham! Tem uma casca de banana que você vai gostar Perfeito! Vou cantar pra você Que é especial Minha amiguinha, vou dizer Gosto tanto de você Você me faz sentir assim Eu fico tão contente com você Obrigada por cuidar de mim, Casey Ah, não há de quê, minhoca? Agora eu tenho uma coisinha pra você Pra mim? É! É uma coisa que vai ajudar as suas sementes de maçã germinarem É adubo! E você pode pegar o quanto quiser Ah, puxa Obrigada, minhoca Minhas sementes de maçã vão adorar isso E quando as sementes tiverem se transformado numa árvore Você pode ficar com os restos das maçãs Eu falei! Minhoquinhas também podem ser nossas amigas É, você tem razão, Tata Uau! A minhoquinha do adubo, mas que amiga incrível Ah, olha, eu sou uma sementinha no solo Prestes a se transformar numa grande e forte macieira Vou crescer devagar Vou sair do chão Vejo o sol e vou subir em sua direção Galhos nascem e se formam Querem se esticar Mócieira, agora eu sou Frutos eu vou dar Há duas maçãs apetitosas crescendo nessa árvore Eu vou mais uma vez me transformar numa grande e forte macieira Agora vou me enrolar e virar uma semente redondinha de novo Pronta pra crescer, sementinha? Vou crescer devagar Vou sair do chão Vejo o sol e vou subir em sua direção Galhos nascem e se formam Querem se esticar Mócieira, agora eu sou Frutos eu vou dar E essa é a macieira dizendo até mais! Dica do dia! Olha, hoje é um lindo dia para uma dica especial E o dia está ótimo pra gente jogar críquete de praia É, vocês querem jogar críquete também? Sim! Aí vai, outra dica do dia Certo, aqui vai a dica de hoje Nós seguramos o taco com as duas mãos, uma do lado da outra Depois nós ficamos ao lado de onde a bola está vindo, ó Desse jeito, assim, ó E de jeito nenhum não perca a bola de vista Agora que sabemos rebater, está na hora de jogar a bola Olha os wickets, dê um passo à frente E jogue a bola Beleza, vamos lá Estamos prontos para rebater Coloque uma mão em cima da outra e fique assim, ó De lado, ó Vamos lá! Vamos lá, um passo à frente E jogou! É! Vá! Muito bom! Vamos lá! Não esquece, hein? Uma mão do lado da outra Isso! Você foi muito bem! Era uma vez três amigas flores que viviam num jardim Olá, Pathy! Olá, Fergus! Olá, Margaret! Vocês souberam da última? Oh, me conte! Você sempre sabe das novidades daí do seu lugar Vocês sabem o jardineiro Ginger? Oh, sim! O bom e velho Ginger! Então, ele fez as malas e acabou se mudando para a casa ao lado Quer dizer que vamos receber muito mais só por aqui Bom para os nossos botões Oh, essa é a novidade do dia Nunca imaginei que o velho Ginger fosse arrumar coragem para fazer isso Bom para ele! É verdade! Há sempre alguma coisa acontecendo aqui no jardim Que dia lindo para brincar Ir ao jardim e aproveitar Chame os amigos para curtir Ir ao jardim se divertir Oh, vocês viram o que o Pardal fez ontem? Olá, flores! Sou a abelha do jardim! O quê? O quê? Oh, ele roubou um pregador que caiu no chão Não me diga! Foi super engraçado de ver e ele quase levou uma meia Com licença! Com licença! Essas flores falam pouco demais! Aí, ele colocou o pregador na caminha! Com licença! Ah, cada coisa que esse Pardal faz é hilário mesmo! Deixa pra lá! Aí, um dia, o Fergus fez aniversário E todos comemoraram! Feliz aniversário, Fergus! Ei, Fergus! Te fiz um cartão! Ah, obrigado, Pet! Mas que gentileza! Eu vou levar aí pra você! Tá! Oh! Espere um pouco! Sou uma planta! Não posso andar! Tudo bem! Então eu vou pulando! Lá vou eu! Espere um pouco! Sou uma planta! Eu também não posso pular! Bom, se você não pode nem pular e nem andar Como nós vamos dar o cartão pro Fergus? Já sei! Eu vou jogar! Oh, não! As plantas não podem jogar coisas! Ah, isso é um grande problema! Não, é um problema enorme! Queria muito dar o cartão de aniversário para o Fergus Mas não tenho como chegar até ele! Então, naquela hora, as flores pararam de falar E tentaram pensar pra resolver o problema Foi aí que a abelha viu uma chance de finalmente se apresentar Eu acho que eu posso ajudar! Por favor, deixa eu me apresentar! Sou uma abelha de jardim! Olá, Pelinha! É um prazer conhecê-lo! Nunca te vi aqui no jardim antes! Bom, é que vocês são muito, muito falantes mesmo! Mas tudo bem! Agora que nos conhecemos, eu acho que posso dar uma mãozinha pra vocês! Ou quem sabe, uma asa! Oh, o que você quer dizer, abelha de jardim? Olha, eu tenho asas, então eu posso pegar o seu cartão E levá-lo voando para o Fergus! Oh, você faria isso? Claro, é pra isso que são os amigos! Que dia lindo para brincar Ir ao jardim e aproveitar Chame os amigos para curtir Ir ao jardim se divertir Obrigado, abelhinha! Obrigado, Pet! E amigo, gostaria de um gole refrescante de néctar como um agradecimento? Claro! Daquele dia em diante, a abelha de jardim ajudou as flores levando coisas pra elas Ei, abelhinha, você pode levar esses óculos de sol para a Margaret, por favor? Claro! Com muito prazer! Você é um amigão, sabia? Oh, puxa! Obrigada, abelha! Ah, que tal um pouco de néctar? Ah, sim, por favor! Vocês flores são as melhores amigas que uma abelha poderia ter! É! E foi assim que as três flores e a abelha se tornaram ótimos amigos! Que dia lindo para brincar Ir ao jardim e aproveitar Chame os amigos para curtir Ir ao jardim se divertir Vamos lá, vamos lá cantar outra canção! Mas não somos plantas! Com você quero estar Pra pintar vou escalar Conto tudo pra você Sempre amigos vamos ser Ter amigos é tão bom Faz bater meu coração Com você eu vou dançar Vou curtir e brincar Vou girar Que legal Você é especial Outra volta Eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer parar Danço sempre pra valer Danço sempre pra valer Quando estou junto com você Danço sempre pra valer Vou girar Vou girar Que legal Você é especial Outra volta Eu vou dar Eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer parar Eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer, nunca, nunca vou querer parar Sim, foi a hi-fai, estamos cantando Ho-ho-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai-hai cantando Hi, 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 hi Five Hi, 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 hi Five Oh, 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 oh Cinco é Hi-Five e está terminando Tchau